12 e 17 já de volta com aquela dica bacana da massinha na tela pra você Pessoal, todo mundo sabe que dezembro é um mês cheio de celebrações, né? Nós nos reunimos para dividir as festas, a alegria, as histórias e principalmente os momentos em família E como é gostosa essa época do ano, né? E pra tornar esses momentos mais especiais ainda, nada melhor que refresco midi É um mais gostoso do que o outro, viu? São diversos sabores pra você escolher o seu E eu vou te falar, viu? Um mais gostoso do que o outro Vai bem no café da manhã, no almoço e à noite também O melhor é que além de refresco com midi, você também prepara sobremesas deliciosas e super fáceis Elas vão fazer sucesso nas festas de fim de ano Pode apostar, pra conferir é só entrar lá no site www.midirefresco.com.br Pra completar tem também os lançamentos groselha e baunilha com limão Só lá de casa amor, viu? Melhor ainda é que parte das vendas é destinada a um guampar animal Que resgata e cuida de animais abandonados Muito fofo, né? Então você já sabe, nesse fim de ano, junte a família e divida o midi Afinal, o bom é dividir cada momento Doze horas e dezoito minutos, ronda policial Vamos direto a Parintins trazer informações sobre o estupro de uma criança de sete anos O suspeito está preso e acredite, é o pai de criação Na tela, os detalhes com Tadeu de Souza Já está na unidade prisional de Parintins Um homem de 40 anos que estuprou a própria enteada Uma criança de sete anos de idade O fato aconteceu no bairro da União Na zona sul da cidade de Parintins E foi comunicado às autoridades policiais Pela própria mãe da vítima Que na ocasião conversou com a reportagem Realmente não se sabe o que a pessoa é capaz Por isso a importância de observar No caso de crianças No momento em que a criança está sofrendo qualquer tipo de trauma Automaticamente ela sofre uma mudança de comportamento Por isso a mãe tem que estar vigilante O pai de verdade tem que estar vigilante Porque isso acontece na família Imagine, acontece dentro do ambiente familiar Pode acontecer na escola Pode acontecer em qualquer lugar Por isso a necessidade de vigilância Ainda com destaque de polícia direto de Parintins Quando chegamos a 12 horas e 19 minutos Você vai acompanhar agora Uma história que não deu muito certo para um traficante Imagine bem Esse traficante acreditava Que estava falando com policiais corruptos Mas se deu muito, mas muito mal Abre a câmera, Carlinhos Vamos com destaque de polícia mais uma vez na tela Tadeu de Souza e a história do traficante Conta aí, Tadeu Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar Prendeu aqui em Parintins neste final de semana Delivaldo Tavares Guimarães Filho Ele tem 43 anos e é também conhecido no mundo do crime como cabeleira Durante a sua prisão, Delivaldo tentou subordar a guarnição Oferecendo 3 mil reais Delivaldo baixou ontem para a unidade prisional de Parintins E está agora à disposição da justiça Do cara de pau que só ele Acostumado a vender entorpecente Não era pouco Porque guardava bastante dinheiro para pagar O grande lá de Parintins Que faz a distribuição da droga Tentou subornar os policiais Só que achava que estava falando com um policial corrupto São 12 horas e 20 minutos Na tela do agora Você vai ouvir o que ele disse ao policial E o que o policial disse para ele Coloca aí, diretor Foi muito bem feito O policial disse o seguinte Olha, fica na tua, te situa Tu é vagabundo e tu está preso Além de tráfico de drogas Vai responder agora por tentativa de extorsão É crime É crime, meu amigo Agora está na cadeia pensando Puxa vida O policial não quis 3 mil reais Ele imagina E esse é um problema Porque ele começa a imaginar Que o policial é igual a ele Que facilmente é corrompido Como ele foi Conversa fiada Está na presa O Cabeleira Traficante perigoso de Parintins 12 horas e 21 minutos Tem mais informações Porque hoje de manhã Por determinação da justiça Foi realizada uma vistoria No centro socioeducativo Da Guimar Feitosa Na zona centro-oeste de Manaus Quem traz os detalhes pra gente Na tela do Agora É o repórter Danilo Alves Esses mesmos agentes Da polícia civil E também da polícia militar Chegaram aqui no centro socioeducativo Da Guimar Feitosa Por volta das 6 horas da manhã A operação foi coordenada Pela Secretaria de Inteligência De Operações E também da delegacia especializada Em apuração de atos infracionais O principal objetivo Dessa visita Era saber se no local Havia objetos proibidos Como armas Além de verificar As estruturas daqui Aqui são 40 internos Um pouquinho mais complicado Mas não teve nenhum Nenhum problema Tudo transcorreu com tranquilidade Apenas um interno Tentou criar um caso aí Mas foi contornado Não houve feridos Nem da parte dos internos Nem dos policiais Foi através de um pedido Do Ministério Público Que o juiz da vara De infância e juventude criminal Bismarck Leite Expediu a ordem judicial Para a visita No dia 26 de novembro A movimentação causou surpresa Para a Secretaria de Direitos Humanos Hoje foi essa visita Aqui no Centro Socioeducativo De Semiliberdade Por ordem judicial E segundo o requerimento Da promotora de justiça Era em relação A denúncias recebidas De que estariam tendo Ou facilitando Ou entrando A questão da droga Celular e arma Hoje o Dagmar Peitosa Possui 40 internos Todos menores em fratores A visita por aqui Terminou por volta Das 8h15 E os policiais Também já haviam visitado Outro centro socioeducativo Na Avenida Constantino Neri Eu volto com você no estúdio Obrigado Danilo Pelas informações 12h23 Está chegando Márcia Lasmar Com uma dica especial Você que nos acompanha Muito obrigado Pela audiência Gostaria de mandar Um alô muito especial Para você que nos acompanha Em Coari Pelo canal 25 Porque eu sabendo Que em Coari Está nascendo bananeira No meio da rua Será que é verdade isso diretor? Eu acho que é Eu acho que é Daqui a pouco a gente pode Até comprovar isso Enquanto isso O Marcinha traz aí Aquele recado bacana Fique atento Amaral Joga pra mim Porque eu tenho uma dica Para dar para você Que está aí do outro lado Nesse verão Diga sim para Lipomax E emagreça até 5kg Ou mais em pouco tempo Vamos ver os resultados Obtidos por quem usa Lipomax Eu estava muito insatisfeita Com o meu corpo Porque eu emagrecia Mas depois eu engordava de novo E ficava naquele efeito sanfona Foi aí que uma amiga minha Me indicou o Lipomax Falei Bom, por que não provar? Comecei a tomar os comprimidos E depois comecei a tomar o shake E eu consegui resultado Emagreci E mantive o meu peso Agora estou super satisfeita Com a minha autoestima lá em cima Viu aí? Com o Lipomax Você emagrece mesmo Os comprimidos de Lipomax Plus Agem no controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal E no funcionamento do intestino Ajudando na redução do peso Já Lipomax Shake Você substitui até uma refeição E vê resultados em pouco tempo Agora Para emagrecer ainda mais rápido Associe Lipomax Plus Ao Lipomax Shake E emagreça mesmo Lipomax Shake é prático Olha, vem assim Em sachê E possui leite desnatado Podendo ser preparado em qualquer lugar Basta adicionar água A linha Lipomax Você encontra em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Nas drogarias Angélica E Farmabem E você já sabe, hein? Não troque de produto Troque de farmácia Amaral, é com você Obrigado Marcinha 12h25 Já já tem informação Sobre acidente de trânsito O motorista perdeu o controle do veículo Bateu violentamente em um poste E ficou preso nas ferragens em Flores Zona Centro-Sul de Manaus E depois do intervalo A gente traz outros detalhes para você Até já Tchau 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 Tchau